Olá, eu sou Denise Mascarenhas e eu estou aqui com você no canal da Aldeia Nativa para falarmos de mais um tema. Carência ou independência? Como é que nós vamos equilibrar essas duas necessidades ou essas duas percepções, essas duas emoções, esses sentimentos? Carente ou independente? A carência é sempre uma sensação de falta. Então, quando nós estamos muito carentes, a gente fica carente. Muitas vezes estamos carentes. Mas a questão da carência é que nós buscamos a solução da nossa carência muitas vezes no outro. Então, fazemos do outro a nossa solução. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de ser independentes, autônomos, porque é o outro que pode solucionar o nosso problema. Então, eu posso ser carente, estar carente e ser independente, porque eu posso lidar com a minha carência de uma maneira madura, reconhecendo esse sentimento como qualquer outro sentimento, como qualquer outra emoção, e buscando compreendê-lo e curar isso em nós. Se a nossa carência vira uma doença, ela vira um chiclete. Nós ficamos colando nas pessoas, colando e querendo que aquela pessoa resolva o nosso problema. E quase nunca resolve. A nossa carência não é resolvida dessa maneira. Ela é resolvida quando nós olhamos para aquilo que nós temos e que a gente procura a solução aí dentro de nós, resolvendo questões nossas, pessoais. Fazer o outro, nosso namorado, nosso companheiro, estou falando mais nesse aspecto. A nossa solução, fazer disso a nossa solução, sempre leva a frustrações, porque o outro nem sempre quer, para começar, nem sempre quer ser essa pessoa que soluciona o seu problema. E muitas vezes a nossa carência tem a ver, quase sempre, com situações nossas, com outras pessoas. Por exemplo, com situações da nossa infância, com problemas que nós tivemos com a nossa mãe, problemas que nós tivemos com os nossos pais, lá na nossa infância. E transferimos essa carência para um relacionamento, por exemplo. Então, aquela pessoa no seu relacionamento, ela fica sendo a fantasia sua de que ela vai resolver um problema seu lá com seus pais anteriores. E quase sempre isso nunca funciona, isso não funciona. Isso é um paliativo. E aí a nossa sensação de carência aumenta. E de frustração. Nossa, estou pondo todas as minhas fichas nessa pessoa. E essa pessoa não resolve o nosso problema. Então, a carência, ela precisa ser vista de você olhar para ela e buscar ali as causas, buscar ali uma cura para a carência. Para que quando nós estivermos com o outro, a gente possa de fato ter trocas. Aí são duas pessoas autônomas em troca. Não é uma pessoa suprindo uma necessidade infantil da outra pessoa. Caminhar junto é... Caminhar junto com a autonomia possibilita uma troca de mais qualidade do que caminhar junto para suprir uma necessidade de carência afetiva quase sempre infantil do outro. Então, é mais maduro a gente resgatar a nossa autonomia e poder caminhar junto. É mais maduro, é mais prazeroso, é mais gostoso de estar assim na vida. É melhor, nos traz mais felicidade, nos traz menos frustração. Então, fica aí essa dica. Se você se sente muito carente, olhe para o seu passado, olhe para a sua história e resolva isso primeiro consigo mesmo, para não sobrecarregar os seus relacionamentos. Muito obrigada, deixe aqui seu comentário. Foi um prazer falar com vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Música